A melhor atacante e o pesadelo dos defensores tem nome, Brava. Se você é iniciante no jogo, você tem que comprar Brava. Eu que tenho 10 mil horas de R6, odeio jogar contra essa operadora, porque ela simplesmente tem muitos buffs e geralmente ela é a chave entre a derrota e a vitória. O pior de tudo é que ela é fácil de jogar ainda, bota a ver, ela é bem forte no geral e parece que ela foi feita para ser útil em qualquer estilo de jogo. Gosta de jogar agressivo, dando bastante tiro? Serve. Gosta de jogar suporte, hidronar bastante? Serve também. Gosta de misturar os dois estilos? Serve também. Então hoje vamos falar da Brava, que tem 3 pontos fortes e praticamente nenhum fraco. Bora? Salve meus jovens podaãs, eu sou o Nerd Engenheiro e sejam todos bem-vindos a mais um tutorial completo, só que agora de como jogar de Brava. A Superdora Brasileira tem 3 atributos muito fortes, que são a diferença entre vitória e derrota da rodada. Armamento, dronagem e incapacitação. Então a partir de agora no vídeo, tudo que a gente for falar vai se encaixar em uma dessas 3 categorias, presta atenção, porque elas fazem diferença no seu estilo de jogo, qual é o tipo de gameplay que você quer empregar com a Brava, tá bom? Cada um desses atributos tem um segredinho também, que eu vou revelar para vocês aqui, e depois de 10 mil horas de jogo de Brava, pode ter certeza que saindo desse vídeo, a Brava vai ser sua melhor operadora. A Brava tem a para 308, então falando de armamento, ela é uma arma muito forte, é a mesma arma do capitão, muitos já conhecem, e ela dá 48 de dano. É muito dano por bala. Só para você ter noção, 3 tiros no peito vão eliminar qualquer operador do jogo. Se o cara for 2 de armadura e tiver um tequinho meado, 2 tiros já elimina o cara. Então assim, é um TTK razoavelmente alto. O único problema é que ela tem só um fire rate de 650. A gente já falou do fire rate dela. Então além do dano muito alto, que é excelente para qualquer jogador, tanto experiente quanto noob, ela tem um baixo recuo. Então a para é tranquilíssima de você utilizar com qualquer tipo de acessório. Você pode trazer holográfica, pode colocar silenciador, horizontal, cabo angular. Você pode mexer da forma para ficar mais confortável. Muitas armas a gente vai utilizar de qual forma? Cabo vertical, corta chamas e acogue. Pronto, é isso. E se você trocar qualquer coisa, você vai começar a pinar muito, não é isso? Com essa arma você tem flexibilidade, então você pode usar um silenciador para ser mais stealth, você pode colocar um cabo angular para recarregar mais rápido ou até um horizontal para correr mais rápido. Então ela traz essa versatilidade de você poder mudar as coisas na arma. Bom, vamos falar da desvantagem que é o fire rate de 650. É uma desvantagem, ou seja, você vai perder trocação se um cara tiver de SMG, por exemplo, e te cagar um monte de bala. Vai perder trocação se você tivesse com a F2, por exemplo, ela seria mais forte. Só que qual é o problema? A F2 você pina, com a SMG você pina. Aqui você não vai pinar. Uma coisa compensa a outra. E mesmo assim, o fire rate baixa, a taxa de disparos baixa, te dá uma vantagem que é a do pre-fire. O pre-fire com a para fica muito longo. Lembra bastante o pre-fire da Frost, que você fica tatatatatatatatatatatatatatatatata. E daí esse tempão que você fica dando pre-fire, de duas uma, ou você engana o adversário, o cara acha que já gastou todas as balas, e no vício de movimentação, ele dá a cara e toma uma bala. Ou você segura ele mais tempo atrás do cover, porque ele não vai querer dar a cara para aquele pre-fire infinito. Então, nesse sentido, ela pode tanto pegar kill quanto atuar com um bom suporte ou apoio para fazer um plant, um bom exec. E se você gosta de jogar DMR, confia na Cams, que é a mesma DMR do Bucky. É muito boa, 69 de dano, baixo recuo, excelente DMR também. Só que você não veio aqui para ficar falando das armas da Brava, né? Rainbow Six é um jogo tático e agora a gente vai falar da dronagem, que é o segundo ponto forte dela. Esquece o gadget. Se você não utilizar o gadget, você tem quatro drones na mão. E isso é excelente para quem gosta de jogar de suporte, porque mesmo que você seja horrível de bala, você consegue dronar muito mais, ter muito mais informação e muito mais cal para a sua equipe. Vamos pelo básico. Dronar é difícil no Rainbow Six Siege, não é fácil. Qualquer um tem dificuldade de dronar. E muitas vezes a gente perde o drone e a gente só tem um drone durante a rodada, ou perde os dois e não sabe como fazer o melhor uso do drone. Com a Brava você tem quatro. Então mesmo que você desperdice dois drones, você ainda tem dois drones para utilizar. Então, meio que você nunca vai ficar sem dronagem. Segundo, você consegue fazer um ótimo papel de suporte com ela também. Com quatro drones, você consegue posicionar um numa escada, outro numa queda de alçapão, outro para dentro do bombe e tudo mais. Então você consegue ter bastante intel. E daí, mesmo que você seja eliminado, você já posicionou todos esses drones. Então você pode ficar olhando esses drones e dar muita cal para a sua equipe. Ou você dá cal para a galera. A galera que foi eliminada dá cal para você. Então é recurso para a sua equipe trabalhar. E informação talvez seja o recurso mais importante do Rainbow Six Siege. Então o fato da Brava ter o dobro ajuda muito. E eu vou falar um negócio aqui que eu não deveria, tá? O drone Kludge da Brava, que é o drone da habilidade dela, é um drone extremamente silencioso. Ele só faz barulho quando ele está hackeando algum gadget. Andando por aí você quase não ouve ele. Especialmente se você não pular. Se você nunca pular com o drone e nunca usar o boost dele, o nitrozinho, ele não vai fazer barulho nenhum. E a galera não vai sacar esse drone. Você pode ficar com o drone no pé do defensor, que ele dificilmente vai sacar rápido assim, né? Ele não vai ter aquele flick de destruir seu drone. Então mesmo que você não queira usar o gadget, só de você usar o drone Kludge, você vai dronar com mais eficiência porque ele é mais invisível. Ou, aliás, mais difícil de ouvir. E se você juntar o item 1 e o item 2, o armamento com a dronagem, você percebe que só nisso ela já é uma operadora redonda. Então vamos supor que você é um cara que hoje você está de bom humor. Você quer dronar para a sua equipe. Você vai lá, drona pra caramba, a galera entra, domina o mapa, mas eles estão pedindo da sua smoke. Ou você está com o defensor. Você precisa entrar para uma rotação ou fazer o plant. Cara, você vai vir com um armamento muito forte. Então você fez um papel de suporte legal e agora você vai ter um armamento muito forte para invadir o bomb site e dar bala nos âncoras que estão lá. E geralmente âncora é casca grossa. O cara é dock com bastante vida, rook com bastante vida, maestro com bastante armadura. Então o cara vai ser tankão e as armas da brava vão derrubar o cara mesmo assim. Não é igual a arma da Nucky, que você tem que dar um trilhão de tiros para derrubar o cara. E por mim, honestamente, se parasse aí, a brava já estava excelente. Era uma ótima operadora, só que não para por aí. E é agora que ela fica insuportável. Ela hackeia tudo. A lista de coisas que ela consegue hackear é gigantesca. Eu vou falar aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo também, porque não dá para decorar. E isso é a graça dela, essa é a chave, porque saber usar o Kludge é a diferença entre vitória e derrota. Porque o Kludge vai fazer coisas impossíveis para você. Nessa rodada, você vai perceber que eu hackei ADS do Jäger, que aliás é uma prioridade. Você tem que hackear os ADS do Jäger. Você vai ver que a gente vai ser salvo de uma C4, porque o ADS do Jäger agora é nosso. E ele vai capturar tudo que os defensores jogam. Então, C4, Biriba, Magnete, seja lá o que for, o ADS vai pegar agora a nosso favor. Vamos rapidamente para a lista. Ela consegue capturar. Holograma da Alibi, Portão da Arune, Yokai do Echo, Grismote da Ela, Fnet do Fenrir, importantíssimo. ADS do Jäger, moeda... Olha lá, você viu a C4? Tomou o choquezinho e salvou a nossa rodada, velho. Ela captura a moeda do Amai, armadilha do Capcom, armadilha da Thorne, alarme de proximidade, câmeras blindadas, Banshee da Meluze, câmera do Maestro, câmera da Valk, Jammer do Muti e ainda recaptura de volta drones roubados pelo Mose. Então, isso é a lista de coisas que ela consegue hackear para você poder utilizar como defensor. Certo? E o resto? O resto ela destrói. Então, bandite, caíde, um Fnet fechado, granada tóxica do Smoke, C4s qualquer e a estação Kona da Thunderbird, tudo isso ela vai destruir em vez de capturar. Só que nem tudo é perfeito e aqui está um grande segredo. O Kludge, apesar de não fazer barulho nenhum, ou seja, você consegue se infiltrar no bombsite e capturar tudo isso, você só pode fazer três capturas com o Kludge. Três capturas com um, três com o outro, ou seja, seis capturas no total. Então, você tem que escolher o que você vai pegar. Não recarrega igual o choque da Twitch, é só três e acabou. Presta atenção que eu vou te dar a minha lista de prioridade para você capturar com o Kludge, tá? Ignore o resto e foca nisso. Você só vai pegar o resto se não tiver esses ghasts aqui. Primeiro, capturar Suriagate da Aruni. Fundamental. O defensor depende disso. Yokai do Echo, você já captura em movimento Yokai, agora você tem um bagulho que pode dar stun nos defensores e é um drone, mais um drone, né, para você utilizar. Fnet do Fenrir é insuportável de você usar, né, de você cair contra, e daí você vai usar. O defensor não vai conseguir marcar aquele spot. Ou ele vai ter que quebrar o Fnet, ou ele vai ser pego de surpresa, vai ficar cego para você. ADS do Jäger, já mostrei porquê. Moeda do Amai, a mesma razão. E depois, na minha opinião, câmera da Valk, câmera do Maestro e as banjis. Bom, o que que acontece? Se você captura esses negócios, você vai destruir a estratégia da defesa. A defesa colocou um Suriagate ali, por quê? Porque não é para você avançar. Se o Suriagate agora é nosso, é a defesa que não consegue picar você, que não consegue se movimentar dentro do bombsite, e você tem um portão livre para você. Então é excelente isso, e a defesa nunca vai estar preparada. Um Suriagate conquistado para o atacante, que a Brava capturou, ferrou com a defesa. E isso é válido para todos os outros gadgets. Ah, nerd, mas se eu capturar um UFnet ou uma câmera da Valk, a defesa vai destruir um ADS do Jäger. Os caras vão só destruir. Está ótimo. Se eles destruírem, beleza. Se a Juca uma Twitch já fez um regaspo, que você transformou aquele operador num inútil, completo. Só que se não destruir, aquilo vai trabalhar ao seu favor. E muitas vezes, no caos da rodada, a defesa não vai lembrar de destruir todos os gadgets que você roubou. Ela nem vai saber o que você roubou e o que você não roubou. Então, se você vê que tem Aruni, ou Baestro, ou Meluzi, já pega essa bagaça da Brava e já acaba com a estratégia deles. Essa operadora é insuportável. Não tem nada mais irritante do que você ter o seu gadget que você posicionou pensando numa estratégia, pensando num spot perfeito, pensando em ficar ali perto, se posicionar legal, ficar num lugar forte como defensor. E aquele bagulho agora é do atacante. Você vai ter que sair do lugar, quebrar o seu próprio gadget. Você não vai poder ficar naquele lugar onde a câmera da voz está vendo, ou a câmera do Maestro está vendo. A sua banchia agora dá slow em você. Puta, é uma desgraça. Mas eu já vou te avisar o negócio que se você pegar a Brava uma rodada e fizer esse estraguinho, os caras vão vir de mute, vão vir de mozzi. E daí, meu lindo, você tem duas opções. Você pode continuar vindo de Brava, porque ela captura os gadgets do mute e do mozzi também. Então, meio que não dá pra frear direito essa operadora. Ou você tirou operadores importantes. Os caras vieram de mute e mozzi só porque você está de Brava. E daí você pode pegar um operador muito mais interessante. Você pode trazer granada, Zofia, coisa pra tacar pra dentro do bombsite, porque agora provavelmente eles não vão estar de Eger e o Amai. Ou eles não vão vir com as câmeras todas que eles estavam ouvindo, porque você está capturando. Então, você modifica o comportamento dos defensores. E você usa isso a seu favor ao longo da partida. Agora, deixa eu te contar uma hashtag dica bônus aqui do Drone da Brava. O Kludge funciona a partir de 10 metros. Então, ele vê o gadget desde antes, mas só vai poder hackear a partir de 10 metros. E uma vez que você clica pra hackear, você não precisa ficar olhando pra aquele gadget. Você pode ficar pra um lugar safe, desde que você não saia de uma área de 10 metros pra longe do bagulho. Senão, você não vai conseguir hackear. Agora, se você clicar e for pra fora do mapa, desde que seja 10 metros dentro da área de proximidade, você vai conseguir hackear o negócio. Isso é bom, porque você pode clicar no gadget, meter o pé pra não perder o seu drone e manter o hack à sua disposição. Resumo da ópera, que a Brava é uma das operadoras mais irritantes que existem. E se você joga no console, o controle é mais difícil ainda de ficar quebrando o drone, então ela fica ainda mais eficaz. Se você quiser tirar os caras do sério mesmo, você vem de Brava e Twitch. Não sobra gadget nenhum. pra você, pra defesa. Vocês vão pegar tudo. Se sua equipe é boa de call, você pode pegar uma Brava e uma IQ, que aí pode achar rápido esses gadgets pra você capturar, ou vem de Brava e zero. Vai ter muita câmera pra olhar a rotate. Mas lembre-se, você não é um operador apenas de suporte, apenas de call e intel. Porque a hora que você cansar de fazer estrago com os seus drones e gadgets, você tem armas fortes pra fazer estrago agora dando kill. Você tem uma smoke pra ajudar a fazer plant. Então é uma operadora muito redonda. Me impressiona o tão pouco que as pessoas utilizam. A galera que é boa de Brava ganha Ranked. Eu, quando eu caio contra Bravas, eu já sei que eu vou perder. Ou eu fico extremamente atento a pregar os cludges e fico desatento pra um rush de um blitz, de um blackbeard, ou alguma coisa surpresa que rola na rodada, porque eu tô tenso procurando o drone na minha tela. Gostou da operadora? Eu te vejo a usar ela? Então eu vou fazer um pedido pra você. Manda esse vídeo pra todos os seus amigos que jogam Rainbow Six. Por quê? A galera que é novata precisa aprender a jogar com essa operadora forte e vai se divertir muito. E a galera que já conhece o Rainbow Six Siege, parou de jogar, ou o cara que é veterano mesmo, ele tem que voltar a jogar de Brava. Porque os veteranos não estão jogando com essa operadora que é muito forte também. Então todo mundo precisa trazer a Brava, que é brasileira, de volta pro meta, de volta pros seus operadores principais, pra trazer mais rodadas pra você, pra ganhar mais pontos de ranking. Eu sou o Nardinheiro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Te espero nas lives todos os dias, a partir da 1 hora da tarde. E pode me cobrar pra jogar de Brava, que eu vou jogar e vou mostrar pra você o impacto dela. O Nardinheiro e a gente se vê a clara e sempre no Rainbow Six Siege! Transcrição e Legendas por Quintal